Senhoras e senhores, imaginem só a seguinte situação, vocês estão aí de bobeira na casa de vocês sem absolutamente nada melhor pra fazer, até que vocês decidem revirarem algumas coisas velhas aí da sua infância. Até que de repente, no meio de toda aquela tranqueira, vocês descobrem uma série de fitas de videocassete que você não conhecia. E essas fitas misteriosas são de um suposto programa infantil que vocês não se lembram mais, chamado Amanda Aventureira. Nesse momento, a curiosidade toma conta de você e então você decide colocar essas fitas dentro de um aparelho de videocassete para verificar o que diabos tem ali dentro. E este, senhoras e senhores, é o jogo que veremos hoje aqui. Tendo isso em mente, senhoras e senhores, vamos partir então direto pro que interessa, tá bom? Então já sabem, galera, deixem um like nesse vídeo, se inscrevam no canal se vocês não estão inscritos, pra não perderem nenhuma novidade, tá bom? Então, vamos partir direto pra esse pesadelo, porque eu já tô de cosplay aqui de Amanda, como vocês podem ver aqui. E eu espero que a gente tenha uma experiência bem aterrorizante e bem pouco agradável também. Então, bora lá. Ok. Já começou de uma forma não muito convidativa, por assim dizer, né? Amanda Aventureira, senhoras e senhores. Bom, basicamente isso aqui é uma simulação do que eu falei pra vocês no começo do vídeo, né? No caso, essas três fitas aqui são as fitas com os episódios que a gente encontrou aí perdido no meio daquelas tranqueiradas, tá ligado? E esse aqui é o aparelho onde a gente vai conferir esses três episódios, que no caso são as fitas aqui que temos em mãos, né? Eu tô controlando com o mouse aqui, como você pode ver. Tem um mousezinho animado, bem coisa de tipo jogo infantil, tá ligado? Do MS-DOS e eu já gostei bastante disso aqui, mas enfim. Aparentemente a gente tem que fazer as coisas em ordem, tá? Então, vamos começar com o primeiro episódio. Bora botar essa fita aqui no lugar e vamos ver o que diabos vai acontecer. Ai, nossa, é muito nostálgico esse somzinho, velho, de fita cassete. Ok, oi, eu sou Amanda e eu sou Wully e eu gosto de maçãs. Você gosta de maçã? Que isso, velho? O maluco tá puxando um... Tá puxando uma, velho, vendo o bagulho. É um ambiente bem agradável pra você ver isso, tá? Se a gente gosta de maçãs, eu acho que... Sim. Tá, ele é alérgico a maçãs. Você nunca pode temer comer algo novo. Você sabe onde está a história? Eu acho que tem alguma coisa errada aqui, porque eu não tô vendo absolutamente nada. O jogo é assim mesmo, velho? Bom, galera, é o seguinte, deu problema. Não era pra acontecer isso que aconteceu. De fato, era algum problema no notebook que eu tô usando pra gravar, tá? Eu tentei inúmeras soluções, tentei reinstalar o jogo, botar em modos de compatibilidade, baixar a versão do Satanás, reinstalar o Visual C++. Caramba, eu ri meio sem querer, agora eu percebi menos, enfim, nada resolveu. Eu só queria mostrar pra vocês rapidamente, aqui eu tô falando bastante de tranqueira, o improviso que eu tô fazendo aqui pra poder gravar. Olha o que que acontece, ó. Esse notebook aqui é o notebook que eu gravo. Você tá vendo que tá pelo OBS aberto com a câmera aqui, certo? Perfeito, maravilha. Só que como ele não roda, eu vou ter que rodar o jogo nesse aqui. Só que pra isso eu precisei apoiar a câmera ali, pra me pegar no meio. Só que o áudio tá saindo daqui, a câmera tá saindo aqui e... Desculpa. E o mouse tá saindo daqui, desse notebook, que é o que eu vou usar pra jogar. E além disso, aquele bagulho também tá vindo aqui pro... Pro headset que tá comigo. E esse teclado, ele tá aqui só com a rir. O que eu não faço por vocês, né? Desligou. Ok... É... Eu acho que eu tô me arrependendo um pouco de ter conseguido arrumar o jogo aqui. Bom, senhores e senhores, de qualquer maneira, pelo menos agora a gente consegue ver a tela, né? Eu não comprei um aparelho de fita cassete quebrado. E agora a gente consegue ver o que vai acontecer. Então vamos recolocar aqui a fita do episódio 1. E vamos ver que diabo que vai ter. Porque logo de cara já tem umas imagens muito bizarras. E muito provavelmente eu vou querer analisar esse jogo depois mais a fundo. Mas enfim. Pronto, agora sim. Meu Cristo, alado, né? E eu amo as ápoles. Você gosta de as ápoles? É... Eu não tenho certeza se eu deveria responder pra essa criatura do demônio, olhando pra minha cara. Mas, tipo assim, eu já gostei bastante do estilo de arte. Porque tem muito aquele estilo de arte bem bosta daquele CGI lá no começo dos anos 90, tá ligado? Tipo... Mano, era muito febre essa porra. Tipo, vídeo brinquedo essa bosta. Bom, eu vou colocar que sim. Agora pelo menos eu consigo ver o que acontece. Coitado é alérgico à maçã e é obrigada a comer o bagulho. É muito Dora Ventura isso aqui. Se eu sei onde a loja tá? Peraí, acho que agora eu interajo, né? A loja? A cara desse sol, filha da puta. Eu gosto que, tipo, literalmente tudo tem olhos, mas... Mano, parece muito que eles estão, sei lá, olhando direto na alma dessa filha da mãe. Tá, e a loja seria... Aqui? Você sabe onde a loja tá? Ah, eu errei. Nossa, eu achei que aquela era a loja. Meu Deus do céu. Eu sou muito burrinho. Será aqui? Você sabe onde a loja tá? Tá, desculpa. Desculpa. Ok, sinto muito, tá? Não faço mais. Sim, é certo. Vamos lá. Estamos na loja. Isso parece que está escravo, mas... E olha, tem álcool. Você pode ver álcool? Tá, ela perguntou se a gente consegue ver maçã. Claramente, eu tô vendo maçã e laranja, né? Eu tenho que... Eu tenho que digitar o quê, velho? Minhápica? Dê álcool. Ah, é pra dizer álcool? Ah, deixa eu ver. Orange. Álcool. Eu vou começar a irritar essa filha da puta, velho. Ela vai começar a te ultar muito comigo. Deixa eu ver. Apple. Peraí, eu digitei outra coisa. Não, calma. Peraí, peraí. Peraí. Mano, eu sou muito doente. Calma. Eu juro pra vocês que eu digitei outra coisa no teclado. Eu não digitei Apple. Tá, ok. Então a gente era obrigada a não errar, pelo menos. Ok. Eu queria muito saber o que tem nessas imagens aqui na TV. Tá muito bizarro, muito creepy, mas... Puxa, esse som aí, velho. Oh, você. Ok. Nós não temos muito tempo. Não tem muito tempo. Oi, pessoal. Eu sou a Ana. Eu sou a Lurie. Hoje, nós vamos encontrar uma amiga para a minha irmã. Ah, mas a minha irmã é vegetariana? Você pode me contar onde ela está? Tá, ok. Então, pelo que eu entendi, a escravizaura aqui, no caso, é a alveia. A alveia, ela está sendo escravizada pela diaba. Olha a cara dessa filha da puta, mano. Com certeza eu não queria estar aí. Olha a cara de decepção e desgraça dele. Tá, bom. Ele falou que eles vão pegar alguma coisa para a avó. Eu não entendi direito o que eles vão pegar. Mas falou que ela é vegetariana. Então, talvez seja carne. Se ela é vegetariana, ela não come carne. Então, eu quero pegar sorvete. Você pode nos contar onde está a alveia? Eu já falei aqui. A alveia? Mano, esse jogo está interessante. Mano, é um jogo em vídeo, tá ligado? É TV brinquedo total, mas ele quebra muito bem a quarta parede. Aqui está. Vamos lá. Com um mini sustinho. Olá, vizão. Oxi. Balde? É o balde? É o balde? Olha a cara. Você pode me dizer o que nós precisamos? Mano. Caralho, mano. Os pedaços de carne com o olho. Esse filho da puta todo torto, velho. Mano, é muito CGI, velho. Tá ligado? Tá, eu vou colocar o seguinte. Acho que o certo é a gente colocar meat. Que seria carne, né? Eu vou colocar... Ahn... O que que eu vou colocar? Rola. Mano, ela está tipo muito entusiasmada, tá ligado? Tá, deixa eu pensar em outra coisa. Agora eu vou digitar... Cocu. Que é arroz, né? Caralho. Tá, ó. Tá vendo? Tô digitando outra coisa aqui, ó. Jota. 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 Digitou carne. Ela obriga... Tchau. Tchau pra você que tá aí atrás. O Mc Lunch feliz gigante. Nossa, ele cortando a carne tudo estourado, velho. Meu Deus do céu. Tá, esses sons, eles estão meio... Fia? Amanda? Amanda? Nossa senhora. Mano. Tá, e isso me... O cara deve ter olhado pra fita e ter falado. Será que eu migei aqui dentro? O que que aconteceu? Jogou fora. Se dane isso aqui também, tá ligado? Vamos então pra terceira e, aparentemente, última fita, né? Tá, o bagulho já tá bem perturbador. Já dá pra ver que a ovelha carneiro do satanás já foi pro saco também. Então, vamos ver. Se ele não aparecer nessa próxima fita, a gente já sabe o que que deu, né? Tá. É escuro, vamos ir para casa. Ok. Ok. Isso é desconfortável. E eu não tô falando que é pouco desconfortável. Isso é muito desconfortável. Olha esse cenário, mano. Não parece aqueles protetor de tela lá do Windows XP, tá ligado? Aqueles protetor de tela da casa mal-assombrada lá. Nem sei se é do XP, isso aí, se é do 98. Mas que é bizarro, é. Que é bizarro, é essa porra. Ok. Temos a opção de irmos pro balanço. Ela falou que tá escuro lá fora e ela quer ir pra casa. Se eu morasse nessa casa, eu definitivamente moraria no balanço. Não, ali, ali. Lá, lá. Vou teimar com ela até. Vou ir para a casa. Mano, que... Que diabo, hein? Tá, ok. Vamos pra casa, então. Mano, o que é aquilo? Que porra... Ah, essa é a porta? Eu achei que era um olho no meio do escuro. Tá, gente. Eu tô começando a ficar com medo. Tem uma janela aqui. Dá pra ir pra janela? Ok. Eu... 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 Eu não gostei muito disso. É bom que pelo menos ela tá com... Tá com um torcicolo. Dá uma arrumada no pescoço, né, Amanda? Deixe-me entrar. É, agora ela tá muito puta. E realmente o amigo dela foi de base, né? Eu quero pro episódio 4, 5 pontos... Mano, que que é isso? Que é isso? Ai! Que que é isso, véi? É o Mickey? Ok, calma. Calma. Pera. Esse jogo... É interessante. Esse jogo é muito interessante, tá ligado? No mesmo nível aí de... É Ends Apple Form, tá ligado? Cara, que bagulho... E muito provavelmente eu não descobri todos os segredos do game aqui. É... Eu definitivamente vou querer analisar ele com mais calma. Quando eu tiver... Tipo... Com mais condições, assim, de analisar frame a frame e tudo mais. Mas eu vou tentar descobrir aí, porque com certeza tem muito segredo aqui nessa bagaça e eu acho que não vai ser a última vez que a gente vai ver esse jogo, né? Amanda Aventureira. Essa aventurada nos confins do inferno, tá ligado? Eu gostei. Eu achei muito legal. Eu fiquei extremamente desconfortável, especialmente na terceira fita, lá na Casmo Assombrada. E é interessante que até no logo do jogo você percebe que, tipo, já tem alguma coisa de errada. Porque a Amanda tá feliz e o amigo dela tá meio, tipo... Não parece que ele tá tão feliz assim. Parece que ele tá pedindo ajuda. E a gente acabou descobrindo que é o caso, né? Ó, meus parabéns, velho. Por mais que o jogo seja curto, simples, ele conseguiu... Ele conseguiu me deixar em choque, tá ligado? Mas aí, o que vocês acharam de Amanda Aventureira? Vocês curtiram? Vocês tiveram nostalgia aí com a Dora Aventureira também? Eu espero que sim. Aproveitem aí também pra já deixar um like e se inscrever no canal se vocês gostaram desse vídeo. E me digam aí embaixo se vocês querem ver uma segunda parte desse jogo aqui comigo, analisando todos os detalhes e tudo mais. Porque, confesso pra vocês que não é todo dia que a gente vê uma parada assim. Vocês já sabem muito bem o quanto que eu amo coisas da infância perturbadoras, assim, distorcidas e tudo mais. E isso aqui é tudo que eu tanto gosto, tá ligado? Então eu tô afim de ver esse jogo de novo futuramente, com mais detalhe. Talvez vim com algumas teorias e tudo mais. Então eu espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Um beijo. Valeu. Falou até mais. É nóis. E... Cuidado com o escuro. Tchau. 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 Tchau.